Fala aí, galera! Bem-vindos a mais um vídeo de Mundo Dinossauro do canal do Tococomano Bacons. É o seguinte, mano. No vídeo do Bacons, ele fez esse touro aqui que, por incrível que pareça, vai quebrar essa jaula aqui de novo. Daqui a algum tempo. Vai. Vai não. Vai. Ah, não. É porque ele tava em fase... Ele tava em fase de crescimento, cara. Os dois ficaram quietos olhando pro mesmo lado, mano. Caiu onde isso daí? Sei lá. Não, não foi no cercado. Então tá suave. E é o seguinte, enquanto o Bacons inseminava a ovelha com um touro... Eu não sei como é que essa bichinha deu à vida isso, né? Eu fiz esse aquário aqui e falta só botar algumas luzes dentro dele pra gente dar uma enxergada, cara. Mas antes disso... O que que eu queria fazer? Já que a maioria dos bichos se matam... ... Ô Bacons... Ô Bacons... Você botou no criativo, mano. As aranhas pararam e olharam uma pra outra e... Vou encher só a corda, cara. Vou encher no aquário, cara. Beleza, cara. Tá bom? Possível. Possivelmente. Caraca, tu é pique, hein, mano? Peraí, falta do lado de cá, tá... Ah, beleza. Opa! Beleza. Vamo lá. Deixa eu dar... Deixa eu... O bacon tá enchendo aqui? Saca como é que é, né? Aham. Caraca, mudeque. Tu é muito bom, hein, bacon? Você viu? Vi, pô. Vi tudo. Deixa eu só fazer uma coisa pra não virar gelo. Porque está virando gelo. Eu acho que é isso aí. Travou. O server. Travou? Travou, não. Nossa, 80. Não, trava um pouquinho em si. Beleza. Tá. Tá... Tá coiseado aqui. Desce aí. Tá, bacon. Você tem que terminar de encher isso daqui, cara. Ah, acabou meu balde. Pega outro. Holy shit. A extinção tá... Tá vindo mais cedo hoje, né, mano? Vou pegar outro balde, cara. É. Pronto. Peguei. Beleza, pô. Ainda bem que você tá aqui, cara. Senão eu não ia conseguir encher esse negócio aqui, não. Pronto, enchi. Ops. Tá, deixa eu só tirar esse gelo que tá... Que se formou aqui. Porque não é isso que a gente quer. Cara, temos um ovelha afogando aqui. Tá. Agora outra coisa, cara. Vou ter que dividir esse aquário, não vou? Porque senão os bichos vão ficar... Se comendo. A toa. Nossa, tá... Tem só quatro creeper dentro do CRK aqui, só. Tá, acho que o gelo aqui nessa altura já foi. Beleza. Tá, o gelo já foi completamente retirado. Tá, cara. Como é que vai ser a divisão aqui, cara? Tem não, cara. Acho que vou botar um aqui no meio aqui. Outro ali no meio ali. Vai ter um aqui no meio aqui. Dividindo. Vai ter um... Dois... Três... Quatro... Vai ter seis aquários aqui, hein, mano. É, exatamente isso que eu vou fazer. Exatamente. Vou pegar aqui, ó. Já que o Bacon falou que tem que ter dois. Cinquenta. Cinquenta? Cinquenta. Cinquenta. Sessenta. Sessenta e cinco. Sessenta e sete. Sessenta e oito. Sessenta e oito. Agora. Vou fazer outro aqui no meio aqui. Nós menos aqui. Mais ou menos aqui. Stack sessenta e oito. É só deixar essas Essas mini Escotilhas aqui, mano Rolando no bagulho Se os peixes passarem por elas, ferrou, mano Não vou fazer nada demais Eu não vou ligar A seleção natural irá agir É, ué Stack 68 Tá Agora que eu vou dividir ele no meio aqui de novo Correto? Eu pego daqui Acho que é 80 Se eu não me engano 80 Beleza Beleza Tá, tem passagens aqui Pelos Pelos bagulho Opa Eu tenho a leve impressão que foi no seu aquário Eu também tenho a leve impressão Eu não tenho só Ah não, foi o meteoro que caiu em cima, eu acho Olha aqui Ainda bem que o vidro é reforçado Porque senão Ripe aquário Ai Ai, ai, ai Oi Ai Onde é que eu tô? Pegando fogo, bicho Ó, eu te dei um dinossauro, cara Beleza, cara Eu vi que você me deu um dinossauro Você falou que ele nasce na água, não falou? Ele nasce na água, cara Então faça o teste, cara É que eu tô fazendo um bagulho aqui primeiro, cara Não consigo botar isso daqui, cara Calma aí, cara Eu acho que eu não consigo botar no vidro, cara Cadê? Ué Oxi Não consigo botar no vidro Nice Estão aqui Eu acho que vocês estão inventando demais Não, cara Deixe nos comentários, galera O que vocês acharam desse aquário Ô, cap... Peta Eu tô lagado, cara Muito lagado Deixa assim mesmo, cara Vou botar um dos bichos aqui E já vou lá embaixo limpar, ó Botar dois Até porque eu tô no criativo Esse aqui nasce rápido, mano Vinte, ó Vinte por cento já Quarenta Você tem que limpar o caminho do meio ali, Bacon É desse corredor do meio aqui Pra gente poder andar ali, ó Porque... Como eu estou aqui Tem que botar a luz também Tô sem a arma Vai no criativo Eu não tô enxergando nada Ó, noventa Meu Deus, seu menino Acho que ele nasceu meio retardado Porque ele tá andando em cima Os dois nasceram retardados, Bacon O que é que eu tô indo? Ok, né? Ok Mas como eu entro no seu aquário Por cima Por cima Mas que eu já vou resolver esse problema de... Tem três ender lá embaixo, cara Eu estou lagado Eu acho que eu vou explodir seu aquário Não, nem vai Deixa que eu vou Ah, matei sem nem ver Mais Aí, aqui pode voltar a ser vidro Errou Ah, meu Deus Tá naquela impressão que eu vou morrer Tá naquela impressão que vai explodir coisas Já explodiu coisa aí, Bacon Eu acho que eu contratei o empregado errado Pra fazer o tipo de serviço que eu queria, mano Tinha que ter contratado um Witcher Olha a sorte que você... Olha ali embaixo, cara Eu tô vendo, mano Ali embaixo A sorte que eu dei É que eu botei vidro reenforçado, mano Que aí essa porcaria não quebra nem... Com um bacon batendo nele Mano, eu tô lagado Eu cheguei lá Dei cinquenta porrada no vento E de repente o bicho explodiu Muito bom, cara Tá Tá aí sua divisão Agora eu vou só limpar do meio aqui Pra ver como é que vai ficar, mano O que tem uma ovelha aqui dentro, cara? Uma ovelha nasceu aqui dentro, velho Meu Deus do céu Meu Deus do céu, bacon Põe, cara Nada, acho que às vezes É... Eu... Eu duvido muito de sua competência Pra fazer as tarefas mais simples O lag não desce, cara Ah, tá 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 ok Cadê? Eu preciso, sabe do que, agora? Pra evitar esse problema de acontecer futuramente Eu preciso disso daqui, ó Aí a gente bota até aqui Agora até aqui Correto? Agora a gente faz a mesma coisa Do outro lado, cara E essas ovelhas Vão morrer daqui a pouco Porque elas vão comer toda a grama daqui E vai ficar feio Meu Deus do céu, mano Mais uma aqui Show Está feito, cara Agora cadê? Por meu... Ô, bacon Tocou? Tocou? Ô, shit Eu esqueci que eu tô no criativo ainda Olha lá Fez o que os creepers não fizeram É um jacaré, cara É isso que eu tava vendo agora, bacon É aquele pedaço que eu tava vendo ali Eu tenho a mesma impressão Que ele não foi feito Pra ficar dentro de aquário, né? É? Ele foi... Ele é aquático, bacon Às vezes ele é igual ao jacaré, cara Ele gosta de... Semi-água, cara Não, bacon Ele é totalmente aquático, bacon Ele morreu de quê? Que não mostrou nem aqui Nem aqui, cara I will... Remember you Tá É que o nome tilou Pô, quebraram a minha calça, véi Quebraram a minha calça, véi Eu não entendi por que esse bicho morreu Nem eu Ô, bacon Ué Entra aqui comigo aqui O ovo estava com defeito O ovo estava com defeito Entra aqui comigo aqui Vem aqui comigo Por cima? Por baixo Por baixo Eu fiz o caminhozinho por baixo dos aquários Pra por baixo Entra aqui comigo no sopa Por que que tem uma ovelha dentro da coisa? Acabamos de presenciar um assassinato ao vivo Eu acho que o outro vai morrer também Cara, eu estava nesse bicho Tá bem? Ele tá bem? Pera aí Era pra ele ter 134 de vida Ele tá com 32.25 Dá carne pra ele Pra ele curar a vida Ai Você fez ele crescer? Oxi Não, eu já spawnei ele desse tamanho Mas ele me matou com Um hit Mas ele é selvagem? Ele é selvagem Eu spawnei ele com o ovo do coisa Não, mas ele tá como o seu aqui Então como é? Por que ele me matou? Não é pra morder minha mão não, filho É só pra morder a carne Eu fui testar pra ver se tava pra dar carne Pra ele comer a minha carne, cara E aí? Ó, ele está com 134 de vida agora Tá full Mas eu quero saber por que que ele morreu Eu acho que eles brigaram Cara, onde é que é a saída daqui? Ele é... Mano, que tipo de animal Que mata o dono Que tipo? Mano e dono Eu quero saber por que que isso daqui está errado assim, desse jeito Eu gostaria de saber Quantos minutos de vídeo Você vai gravar? Não, pô É porque eu já tava finalizando aqui Só que eu vi um erro Que você tinha feito Aí eu tinha que consertar Eu não fiz nada Não, você não fez um erro aqui não, né? Porque eu já consertei aqui, né, mano? Você não fez um erro aqui não Com balde d'água Viu um balde d'água aí, cara? Eu já consertei o erro, cara Mano, isso aí era pra um chuveirinho, cara De onde toda água sai, cara Pro aquário Agora vai, fala E os bichos vão beber água do aquário O que que vai encher o aquário? Zeus Então é isso aí, galera Eu fico por aqui Espero que você tenha curtido Tira essa terra de cima de mim É nóis, valeu, falou Passa o canal, bolo, bacon Fui muito lagado É isso aí, cara Pra mim eu tô com a terra aqui ainda Oxi Fui! Fui! Fui!